Bem-vindos ao vídeo sobre a vida e obra de Robert Bost, um empreendedor e inventor alemão cujas contribuições inovadoras tiveram um impacto significativo na indústria automotiva e em muitos outros campos. Neste vídeo, vamos explorar a vida de Bost, desde suas origens modestas até o seu legado duradouro como fundador da Bost, uma das maiores empresas de tecnologia e engenharia do mundo. Robert Bost nasceu em 23 de setembro de 1861, em Albeck, uma pequena cidade no sudoeste da Alemanha. Bost iniciou sua carreira como aprendiz de mecânico e rapidamente se destacou como um engenheiro talentoso e empreendedor. Em 1886, ele fundou sua primeira oficina de mecânica de precisão e começou a desenvolver inovações em motores elétricos, sistemas de ignição e outros componentes de veículos. Em 1887, ele patenteou o Magneto de Baixa Tensão, um dispositivo que permitia a produção de faíscas para a ignição de motores à gasolina. A partir daí, Bost expandiu seus negócios e criou a Bost, uma empresa que se tornou uma líder mundial em tecnologia automotiva, engenharia industrial, tecnologia de construção, energia e tecnologia de segurança. As principais características de Bost era de ser conhecido por sua ética de trabalho incansável, sua busca pela inovação e seu compromisso com a qualidade. Ele acreditava que a tecnologia e a engenharia poderiam ser usadas para melhorar a vida das pessoas e resolver muitos dos desafios enfrentados pela sociedade. Bost também era um filantropo generoso e deixou grande parte de sua fortuna para a criação da Fundação Robert Bost, que apoia projetos sociais e educacionais em todo o mundo. No momento de sua morte em 1942, Bost tinha uma fortuna estimada em mais de 400 milhões de marcos alemães, o que hoje equivaleria a bilhões de dólares. Assim, concluímos este vídeo sobre a vida e obra de Robert Bost, um empreendedor e inventor que deixou um legado duradouro na indústria automotiva e em muitos outros campos. Seu compromisso com a inovação, qualidade e melhoria da vida das pessoas inspirou gerações de engenheiros e empreendedores em todo o mundo. A Bost continua a ser uma líder global em tecnologia e engenharia, e a Fundação Robert Bost continua a apoiar projetos que têm um impacto positivo na sociedade. Obrigado por assistir! Não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no Pitaco Empreendedor para receber mais vídeos vídeos como esse. Até a próxima!